Tá aí, cabrum. Cabrum é uma pessoa que lincorna, entendeu? Sim. É o cabrum, ah, cabrum é aquele que meteu chifre na mulher, ou a mulher meteram um chifre nele, tá ligado? Esse menino é cabrum, esse homem é cabrum. Olá meus aventureiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom dia de hoje, eu trouxe outro convidado, um convidado bem especial que você já deve ir no canal, se você já é um inscrito velho, que é o Thienry, pra quem não conhece o Thienry, o Thienry é um amigo meu, que ele vem do estado de Amazonas, lá onde eu morava antes, em Manaus. Então, o vídeo vai funcionar assim, ele vai perguntar umas perguntas que estão notadas aqui, ele vai dizer, o que isso significa, um exemplo, chamo? Aí eu vou dizer, chamo é uma palavra muito utilizada lá na Venezuela, significa isso? Lembrando pra vocês que essas palavras que tá aqui escrita nesse papel, são somente na Venezuela, só se fala na Venezuela. Se vocês querem a segunda parte, que é eu perguntando pra eles as gírias mais populares daqui no Brasil, e eles respondendo pra mim, explicando o que isso significa. Então, mas é verdadeiro, pra isso acontecer, tem que deixar o like, 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 like. Estourar o botão de like, se inscrever no canal, que você tá chegando já já na meta de 10 mil inscritos. Também ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, se fica às vezes pra quando eu passar um vídeo, e com uma notificação aí, pra você olhar essa grande segunda parte. Então é isso, agora sim, vamos começar com nossas gírias venezolanas. Me acompanha meus aventureiros! Pra começar, o que significa fino? Fino? É, poderia dizer, tipo, gostei de uma coisa, ah, essa coisa tá fino, tá muito legal. Caraca, eu vi uma loja, eu disse, cara, eu gostei bastante dos sapatos, estão muito finos, estão muito legais, estão show de bola. Também serve, tem, tem, você pode falar em vários, vários contextos. Isso. É, um exemplo, você poderia me dizer assim, ô, Dmito, como é que você tá? Você tá bem? Eu disse, não, cara, eu tô fino, tô legal, tô bacana, tô fino. Tá, o que significa chevere? Bom, chevere, é, tem o mesmo sentido que o fino. Só que a diferença é que fino, você, ah, não, mas tô fino, tô fino, tô, tá feliz, tô contente, tô, tô legal, tô legal. Chevere é tipo, ah, tô de boa. Tá, e o terceiro, o que é, ladilla? É assim? Sim, ladilla. Ladilla. Ladilla é um animalzinho que, nossa, quando ele gruda na tua pele, ele é típico lá no mato, e quando ele gruda na tua pele, é difícil de tirar, e, nossa, sempre tem que tá coçando. E, bom, ladilla foi o significado pras pessoas que sempre tá, ô, Manu, mas você, é, Manu, né, sempre, sabe, aquela, sempre tá no teu lado perguntando coisas, não deixa você em paz. Isso que é ladilla, você é ladilloso, entendeu? Tipo, é grudente de falar, hein, mais ou menos. Você é muito grudente, sempre tá, ô, Manu, ô, ô, tá ligado? Fica no teu pé, assim, sempre tá junto. Isso, sempre tá coçando, ô, ei, ei, perguntando coisas. E o que significa, echar los perros? Echar los... Echar los perros. Echar los perros. Perros. Echar los perros. Caraca, o Tien Rui, é... Tô aprendendo mais que ele, bro. É, parece. Então, echar los perros é mais ou menos quando você tá chegando na menina, tá trocando ideia com a menina, com a menina. Você já tá falando, ô, meu amor, bebezinha e tal, sabe, tá ligado? Você tá chegando na menina e já aprendendo o relacionamento, tá ligado? Isso que é echar los perros. Nossa, palavra, palavra muito venezuelana. Chalequear. Chalequear? É, sim, chalequear. Chalequear. É tipo quando nós estamos nos três juntos, o José e eu, a gente fica só das ruas, assim. É tipo o usuário, tá ligado? Tipo, eu tô com o José, não, é esse, o José é muito pipoca, tá ligado? É tipo, chalequear com ele, então a gente tá chalequeando ele, tá ligado? Ah, tem isso. Mamargalho. Bom, mamargalho é uma pessoa que não leva nada a sério. Tipo, toda hora tá, você fala uma palavra e ela diz, ah, começa a zoar com essa palavra. Tipo, é, como nós com pipoca. José é muito pipoca, a gente faz piada. Tipo, a gente tá falando uma coisa e ela começa a rir, assim, tipo, que não é pra rir e ela rir, assim. Não leva nada a sério, mamargalho. Você fala, tu tá brincando comigo, eu tô falando alguma coisa, sério, você tá, ah, de brincadeira. Isso, isso, não entendi. Gafo. Gafo uma pessoa que ela sempre tá, tipo, atrasada, tá ligado? Tipo, você fala uma coisa e ela é muito devagar, tá ligado? Tipo, lento? Isso, mas não é assim, ela é muito lento, tipo, você fala pra fazer uma coisa e ela é muito devagar pra fazer as coisas. Tipo, um exemplo, você tá chegando na menina, tá chegando em tu. Aí você não percebe que a menina tá chegando em tu, tá? Ou ela tá falando coisinha pra tu, ou meu bebê, ou difícil, tá, 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 tá chegando em tu. Aí tu não liga. Aí você não liga ou você não fica na jogada, tá ligado? E você tem um outro mundo, você é muito gafo. Aí a pessoa fala, tu é gafo, olha, tu é gafo, entendeu? Entendi, compreendi. Tá, e o que é chamo? Chamo é tipo um piá, tipo, mas essa daqui é uma das palavras que todo mundo na verdade fala. Chamo, quero o que? Quero o que, brother, quero o que, chamo? Chamo, que pessoa? É isso, mais ou menos isso. Quer passar o chamo? É tipo um piá, um moleque, um mano, e aí mano, beleza? Tipo, porque é mais comum utilizar essa palavra. Chamo é rapaz. E chamo é piá, moleque, mano, rapaz. E aí, rapaz, entendeu? E aí, chamo. Mais ou menos isso. Que, nossa, na venezuela essa palavra é muito conhecida, todo venezano não conhece. Até acho que os brasileiros, alguns brasileiros sabem isso, sabem essa palavra. Chamo de chamo. E aí, chamo. E o que é naguara? Naguara, é tipo, que aconteceu alguma coisa impressionante, muito impressionante, você diz, naguara, chamo. Fica impressionado? Isso, uma impressão. Pô, naguara, é tipo, você tá jogando bola, tem um moleque que joga demais, passou todo mundo. Aí, ninguém que conseguia tirar a bola dele. E, por exemplo, um moleque tirou dele. Tá! E você diz, naguara, chamo. Como é que ele fez? Naguara. Ou, o menino tria pra todo mundo e faz um bolaço, um ângulo, o melhor gol que existe. Você fala, naguara, cê passou. Naguara, entendi. E, como você diria, naguara, tipo, meu Deus, caraca, que é isso? Nossa. Meu Deus, é impossível. Impossível. É, tipo isso, é isso mesmo? Mais ou menos isso, sim. E o que é beta? É, significa um objeto, uma situação. Tudo é beta. Você tá falando com sua namorada, aí vocês ficaram no quarto, se trancaram no quarto. Aí, o José sabe que tu tá no quarto. Aí, se fala, alguém chega pro José, ó, cadê o Tchirri? Aí, o José fala bem assim, não, ele tá falando com beta com a namorada dele, tá fazendo um beta ali, entendeu? Ele não sabe, um beta, entendeu? Ou, tipo, uma situação. Chegaram uns caras e roubaram um celular, tipo isso? Uma coisa de uma pessoa, ela diz, caraca. Aconteceu esse beta com esse cara. O pai no celular dele, aconteceu esse beta com esse cara. Esse beta é tudo. Você fala tudo, ô, tira esse beta daí, ô, aconteceu esse beta com esse cara, velho. O Tchirri tá falando com o beta com a namorada. Fala tudo, Tchirri. Então, mais ou menos, seria como um negócio. Ou, o Tchirri tá fazendo um negócio com aquela menina. Ah, aconteceu um negócio com esse cara, entendeu? Mais ou menos, esse negócio é beta, vocês falam pra tudo, que nem a gente, entendeu? O que é pana? Bom, pana poderia dizer pra o fulano, pra uma pessoa que você não conhece, ô, esse pana tá lá. Aí, o teu melhor amigo, ele tem me pana, entendeu? Você fala, esse daqui é meu melhor amigo. Enfim, um pana poderia dizer teu melhor amigo, você é meu pana, você é meu pana. Ou uma pessoa conhecida, que você não conhece, ele diz, ô, não conhece esse pana, entendeu? Mais ou menos, assim. Amigo. Amigo, isso mesmo. Não, até esse piá, vocês aqui, eles não piá, é tudo. Esse piá, esse daqui, esse piá é meu maior amigo, esse piá, conhece esse piá lá, entendeu? Mais ou menos, isso. É, los pacos. Os pacos significa, é que, os, os policiais, a gente chamou, bom, os venezuelos, isso, chegou, chegou, chegou os policiais ali, não, chegou, chegou os pacos, los pacos, na casa desse cara ali, tipo, aqui, chegaria, seria, chegou os homens, chegou os homens lá, o policial chegou, chegaram os homens, os caras, tá ligado? Caraca, os homens chegou, foi, 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 poderia ser, a venezuela, é los pacos, chegaram los pacos, chegaram os caros, entendeu? Mais ou menos isso. Tá, e cabrón. Cabrón, é uma pessoa que me corna, entendeu? Sim. Cabrón, ah, cabrón é aquele que meteu chifre na mulher, ou a mulher meter um chifre nele, tá ligado? Esse menino é cabrón, esse, esse homem é cabrón. Corno, praticamente. E, corno, praticamente é corno. Ou esse, esse corno aí, ou também, mas aqui no Brasil, acho que a maioria dos brasileiros conhece a gente, chama, oi, vamo, venezuela, não lhe disse, e aí, cabrón, tá ligado? Porque eles, é a palavra que eles, acho que mais conhecem da, da veridade, que teria disso, e aí, corno? E aí, se eu, não, ei, cabrón, entendeu? Mais ou menos eles são cabrón. E, por último, mira. Mira. Acho que mira e coça, que são as palavras que todo mundo fala mesmo, que não significado seria, olha, mira é, olha, tipo, olha, velho, passa esse, esse, esse sofálinho, olha, mano, ô, mano, pode fazer. Só isso, já? Acabou. Caraca! Qual que foi a palavra que você pensava que era outra coisa, mas não era? Ah, garfo, né? Que eu achei que é garfo. Tipo, só tirou o R, daí, garfo de comer, então. Aqui no Brasil, é garfo de comer, lá na Venezuela garfo é... Mas só muda porque ele tira o R, o R do meio. Então, mas aventureiros, se vocês gostarem pra caramba deste vídeo, se vocês deixarem aquele like, comentar pra caramba, se vocês, nossa, bombar este vídeo, vocês vão ter a segunda parte aqui, é, eu perguntando pra exigir as mais famosas do Brasil, dizendo ô, cara, o que que significa tal, tal, ele vai explicar pra mim. Então, mas aventureiros, se vocês querem que isso aconteça, já deixa aquele like neste vídeo, se inscreve no canal, também ativa o sininho de notificações pra quando passar esse vídeo na segunda parte, vocês olharem esse vídeo que vai tá muito bom. Então, agora sim, a gente se vê em outro vídeo. Muito obrigado, meus aventureiros, valeu!